Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que não vai dar pra gravar muita coisa porque tá escuro já É 5 horas agora E aí Eu pensei, deixa eu gravar aqui, fazer um vlogzinho Mas olha como tá escuro Já tá anoitecendo muito rápido Ih, gente Hoje é sexta-feira, dia 18 E eu esqueci de comprar Esqueci, não Eu tive uma semana muito complicada, né? Assim, bem... Eu tava bem atarefada essa semana E eu deixei pra ir hoje Comprar os presentes das professoras Do Dênio, o Dênio tem duas O Dênio tem duas O Tônei tem uma E eu quero também comprar pro Bus driver deles Então São quatro, né? E aí eu hoje Falei agora Não sei o que eu vou fazer da minha vida Porque eu tô gripada Tô com muita dor no corpo Mas eu tenho que ir Antes do trabalho Eu começo a trabalhar mais ou menos Seis e meia Mas hoje eu não sei Porque agora eu tô indo lá No mercado de sempre No Costco Ai meu Deus Esse Costco Devia Devia Me associar lá Ser sócia Sócia de sociedade mesmo E aí Eu vou lá comprar Eu vou comprar acho que chocolates Mesmo Que eu acho que é o mais certo Pra dar, né? Não tem muita... É difícil comprar presente Assim pras pessoas Então eu vou comprar chocolatinhos Só que o Wilson falou que eu Era louca Saia agora Que é trânsito Cinco horas da tarde, né? Mas eu vou ter que ir Não tem jeito Amanhã já Ai, desculpa Falei sexta Não Hoje é quinta Então por isso que eu tenho que fazer Hoje Porque amanhã é sexta E eles já vão levar Nossa, tô fora do... Vou levar amanhã Mas eu acho que eu vou ter que parar De gravar Tá muito escuro Melhorou? É sexta É quinta Dia dezoito Dezoito? É Férias dezoito E amanhã é o último dia As crianças vão ficar duas semanas em casa Aqui as férias Do inverno são curtas Então são duas semanas só Eles param amanhã na sexta-feira E voltam o dia... O primeiro dia útil de... Janeiro Acho que é quatro Se eu não me engano é quatro E aí eles vão ter esse tempinho aí Duas semanas, né? Pra ficar em casa Aí em março Tem mais uma semana Pra ficar em casa Chama March Break Fica para uma semana a escola também E as férias longas E as férias longas São a de julho Que eles saem no último dia de junho Da escola, né? Pras férias E fica julho e agosto em casa E volta em setembro Então agora... Essa paradinha que eles dão agora Só mesmo pro Natal, ano novo E volta pra escola Eu não sei não, mas eu acho que eu tô com febre Tô meio quente Passei o dia deitada hoje Tem um vlog pra colocar pra vocês Que eu fiz Domingo passado Com o Wilson E aí coloquei um pedacinho De quando eu tava levando Os presentinhos Do sorteio Que eu tava levando pra minha amiga Colocar na mala Ela já foi Então Eu preciso colocar Esse vlog Mas Deixa eu arrumar Que eu tô toda... Mas o que acontece Eu preciso Tem uma parte Que eu fiz um pão de queijo Um pão de queijo maravilhoso Que eu sempre copio da Elida Ela faz esse pão de queijo Eu comecei a fazer E não paro mais de fazer esse pão de queijo E eu gravei um pedaço Só que eu preciso Editar ele com áudio Gravar, né? Por cima E eu tô sem O bendito Fone E eu pedi de Natal Aí eles falaram Eu falei Ah, não Não vou dar pra esperar Vou comprar Ele falou Não, espera Espera Que só tem mais uma semaninha Então Eu vou tentar gravar Com o fone do Iphone Se eu não conseguir Daí eu vou ter que esperar Pra poder editar Essa parte Sabe? Ai, gente Espero que não tenha muito trânsito Porque senão Tô perdida E que não esteja muito cheia A loja E aí chegando Eu vou direto pro meu trabalho Aí a Tuanne vai O Wilson vai ter que levar a Tuanne no shopping Pra terminar de comprar umas coisinhas Que ela quer dar pras amigas dela lá Elas combinaram lá Tipo um amigo secreto Mostrei também algumas coisinhas que ela comprou no vlog Mas ela quer trocar umas Quer comprar outras E vai ter que ir lá com o Wilson Porque eu não vou poder Então é isso, gente É mais um bate-papo Faz tempo, né? Que eu não vim conversar aqui Então é isso Daqui a pouquinho eu volto Tô aqui ainda parada Mas voltei pra falar pra vocês uma coisa Eu tô esperando uma caixinha Recheada Com chocolates do Brasil Que minha amiga mandou pra mim Eu escolhi tudo Eu comprei E ela que foi no Correio Coitada Ela teve o trabalho todinho De mandar pra mim E eu tô lá Tô rastreando, né? E tá falando que já chegou aqui no Canadá Muito rápido, gente Uma semana Nessa próxima segunda-feira Completam duas E eu acho Que vai chegar lá pra segunda-feira Mais ou menos Porque Lá no site dos Correios Tá falando que já chegou aqui E aí que tava na Fiscalização Então agora eu só Acho que é só esse Desembaraçar aí E o Correio já vem me entregar Aí eu vou abrir pra vocês Pedi um monte Um monte de coisa Um monte Saudade dos docinhos Ela já me enviou Há uns Quatro meses atrás Talvez Três a quatro meses É Vieram seis quilos de doce Agora Ela postou treze Treze quilos Então eu vou mostrar pra vocês Quando chegar a caixinha Que eu tô tão ansiosa As crianças então Porque a gente gosta muito Dos docinhos Da paçoca Né Ian O Ian fica fazendo É Vídeo mostrando paçoca pra mim Porque ele sabe que eu adoro paçoquita Mas tudo bem Tá chegando a minha Ai ai Ó Até aqui assim Não tem trânsito não Costuma ter um pouco mais pra cima ali E eu tô perto já Tomara que eu consiga Ó Cinco e seis Saí de casa Faltando nada Saí de casa acho que cinco horas Era quatro e cinquenta e cinco Por aí Gente olha isso Cinco horas da tarde Tudo escuro já No inverno é cruel Agora no verão O sol fica até as nove horas Tem dias que vai até nove horas o sol É Vocês vão passar Natal onde gente? Em casa mesmo Eu decidi que eu vou passar em casa Nós decidimos né A gente ia sair pra jantar Mas sabe qual é o problema De sair pra jantar no Natal? Você sai pra jantar no dia vinte e quatro Só que daí No dia vinte e cinco Você tem que fazer comida Né? Ou sair pra jantar de novo E não dá né? Ficar só Saindo pra jantar Aí nós Convidamos o pessoal Que trabalha lá com a gente O casal Eles vão lá pra casa E aí eu vou fazer Uma costela Que eu preciso colocar aí no canal Pra vocês verem É maravilhosa hein? Preciso editar ela Eu gravei o ano passado No Natal do ano passado O Natal do ano É Foi no Natal do ano passado Só que não deu Não coloquei ele O vídeo ficou É Aqui tá parado um pouquinho O vídeo ficou né Agora eu vou colocar ele Eu vou tentar colocar Antes do Natal Pra vocês fazerem Essa costela Essa costela É maravilhosa gente E aí eu vou fazer Eu vou fazer a costela Vou fazer um pernil Vou fazer Tudo pequeno né? Pra não ficar A semana inteira rolando Pra que sobre Pra dois dias Não mais que isso E aí eu vou fazer Um pernilzinho É Essa costela Porque não pode faltar Farofa Maionese O que mais? O arroz Acho que só Aí de sobremesa Eu espero que tenha O homem acho que eu tô doida Falando sozinha É Ah Espero que tenha chegado Os Que já tenha chegado Os Meus chocolates Que eu quero fazer um Um doce gostoso Com meu sonho de valsa Acho que é pavê de sonho de valsa Nossa senhora E E é isso Que eu vou fazer no Natal Gente E aí no ano novo Talvez a gente vá pra Nayagra Só pra ver os fogos Jantar lá Daí sim A gente vai jantar E volta O pessoal abusa Sabe? Por exemplo No hotel Que a gente paga Duzentos Duzentos dólares A diária Em dia comum Final de semana comum Agora vai pra Quinhentos Quinhentos dólares Quatrocentos Cinquenta Quinhentos dólares A diária Então sem condições Né? Sem chance Aí É isso mesmo A gente vai lá No bate e volta Pra Nayagra No bate e volta Aí passando as festas Eu quero levar as crianças No Oropark Só Mas depois das festas Eu não vou agora Só porque é festa Pagar dobro Triplo Sem chance Ah, já falei muito Né? Quando eu chegar no trabalho Eu vou estar com as coisas Aí eu mostro pra vocês Que isso vai ser um Foi só mais ou menos Um bate-papo Mais ou menos não Foi um bate-papo rapidinho Vim falar um pouquinho Último vídeo Que eu coloquei Foi o do sorteio E dia 20 Eu vou fazer o sorteio Vamos ver Quem vai ser o Felizardo As coisas já estão Todas no Brasil Com a minha amiga Com a minha outra amiga Que vai postar Na hora que eu fizer o sorteio Eu dou o nome E endereço pra ela E ela vai postar pra mim Essa minha amiga É uma mão na roda Pra mim Ela faz um monte de coisa Assim Quando eu tenho que fazer lá O que eu preciso Ela faz pra mim Então Ela vai enviar pra mim Só esperar Sair o sorteio No dia 20 O que vocês acham? Eu não sei se eu faço No dia 20 Ou eu espero No dia 20 inteiro E faço no dia 21 É, eu acho que eu vou fechar No dia 20, tá? Fecho no dia 20 E aí eu faço ele No dia 21 O que vocês acham? Fala aí pra mim Pronto, agora aqui, ó Tô perto Tô pertinho Então tá, pessoal Eu volto pra falar Mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco Então, pessoal O meu vlogzinho Vai terminar por aqui, então Eu fui no Cosco Comprar as coisas, né? Pra dar pras professoras Da Tuane e do Daniel E eu vim aqui pra dar um Tchau pra vocês E mostrar as coisas que eu comprei Tá bom? Então, é isso Eu vou virar a câmera Pra mostrar, tá? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Então, pessoal É o seguinte Olha só Eu comprei Tá vendo essa? Como se fosse uma cesta Esse É bem pesado É tipo louça Esse Esse negócio aí Que isso aí, gente? É tipo uma Depois vira pra decoração Tem aqui as coisas dentro É tipo um Não é vaso Isso aí vocês estão vendo E aí Dá pra pôr alguma coisa depois Tem doce aqui dentro Aí tem doce Aqui tem Isso aqui é um chá Aqui tem biscoito Esse eu tô com vontade de comer isso aqui Isso aqui é pipoca Biscoito Esse aqui é uma pipoca Pipoca Acho que é pipoca doce Não sei Aqui tem o outro Trufas Trufas Aqui, ó Um biscoito Então, elas são assim Eu comprei Essa aqui Pra professora do Daniel Ela é marrom E essa preta Pra outra professora do Daniel Ele tem duas professoras dentro da classe Então, eu comprei uma pra cada um E é bem decorada também Com um negócio assim Já vem assim A gente não precisa nem embrulhar nada É Então, duas, né? E a terceira Pra professor da Toane É um professor Aqui dentro também É a mesma coisa Tem a balinha de caramelo É igualzinho E o dele é preto Esse aqui eu comprei pra mim Esses bombonzinhos Eles são de Baileys Que é aquele licor, né? É como se É um licor bem parecido com a marula Nós gostamos Eu e o Wilson Adoramos esse licor Então, eu comprei esse bombonzinho Esse daqui É pro bus driver Das crianças Comprei pra ela Esse cheiro tá até gostoso Tá saindo da caixa Esse cheiro gostoso É São bombons Ah, isso aqui a Toane pediu Nossa, essas bolachas, gente São muito boas Muito gostosas De verdade É a manteigada, né, Toane? Aham, tem vários tipos Aqui dentro Aqui, é isso mesmo Cook e a manteigada Delícia Adoro todos Então, compramos essa latinha aqui Aí, tava na promoção Esse ferreiro rochê Eu comprei três Porque vem o pessoal aqui Na noite de Natal Aí eu vou colocar na árvore E vou dar pra eles Vem três tipos de ferreiro rochê O favorito da mãe, né, mãe? Esse meu favorito, o Rafaello Esse daqui O normal Que é o Original E esse aqui é do que? Chocolate, eu acho Chocolate mesmo Ah, chocolate Será que é chocolate amargo? É, pode ser que é Ó, tá aqui, ó Aqui atrás É, é Chocolate amargo em cima aí É, que não é o meu favor Gente, eu vi um muito lindo lá Um ferreiro rochê grande Do tamanho do cupcake Com laço lindo, vermelho Mas tinha acabado A mulher passou com o último no carrinho E eu comprei três Desse daqui E nós compramos Os papéis Pra enrolar os presentes Que a Tônia comprou Com as amigas E também tem outros presentinhos Aqui pro Dênis Pra enrolar depois Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Foi um vlog assim Bem rapidinho mesmo Mais pra bate-papo A Tônia tá aqui Querendo dar um tchau Tchau Olha minha árvore de Natal, gente Meu Papai Noel Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todo mundo Tchau Beijo